Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 11 de junho. Em 1946, nasce John Lenton, da Uriahip. Em 1963, nasce Joey Holmes. Em 1965, nasce Joey Santiago, dos Pixies. Em 1969, David Bowie edita o Space Order. Em 1976, o ACDC inicia sua primeira turnê europeia. E em 1995, Courtney Love passa mal durante um voo e é hospitalizado em Seattle. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá... Digo, o que aconteceu amanhã... Não, não, não. Espera, espera. Assina o canal para ver o vídeo de amanhã. Até. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.